70 foi 3 a 0 contra um combinado de Irapuato no México. Olha o Brasil chegando, o Robinho tenta. Cacá sobrou pro Robinho a chance, olha o gol, bateu! Gol! É do Brasil! 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 Robinho, número 11! Logo no início, aos 10 minutos desse primeiro tempo, o Bandeira levantou a bandeira no primeiro lance. Ele levantou a bandeira no primeiro lance, eu quero rever aqui, olha só, ele tá com a bandeira levantada. É isso aí, se tiver que machucar, machuca até num treino. Tem que ser sempre entrar bem firme, evitar, mas se tiver que entrar, tem que entrar firme. Eu falava a respeito de ter sido desnecessária a entrada do Fabiano, olha o cruzamento, olha o gol! É do Brasil! 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 Robinho, número 11, outra vez Robinho! E com isso ele chega aos 19 gols, e se iguala ao Luiz Fabiano, os dois com o mesmo número de gols, nessa fase do Dunga como técnico da seleção brasileira. Mas o toque no meio pra Josué, botou na frente, partiu o Ramírez na velocidade, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! É do Brasil! 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 Ramírez, número 18, numa linda, arrancada pela esquerda, ele joga mais pelo lado direito, partiu pela esquerda, botou na frente, soltou a bomba, e o time inteiro foi ali cumprimentá-lo. Que é bom demais, fugir do confronto com a Espanha nas oitavas. Aí vem o Brasil, pela direita, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Brasil e a Dani! Brasil! Brasil! Kaká, número 10, de peito! Escorou de peito! Talvez fosse o que vocês estivessem precisando, Kaká. Tenho certeza que no psicológico vai ajudar demais. Tá jogando aí aos quase 30 minutos do segundo tempo. Olha só o gol da Tanzânia! Olha só o gol da Tanzânia! Para os netos, deixar recado para os bisnetos e dizer, eu fiz um gol contra a seleção brasileira no finalzinho, no dia 7 de junho de 2010. Aí vem a seleção brasileira, com o Daniel outra vez pela direita. 4 para o Brasil, 1 para a Tanzânia. Depois de mais de 9 horas sem tomar um gol, tomou um gol do Aziz. Olha o cruzamento! Gol! É do Brasil! 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 Ramires, número 18! Não tinha feito nenhum, então fez logo 2 de uma vez nesse jogo contra a Tanzânia. Fez o terceiro, faz agora o quinto, 5 para o Brasil, 1 para a Tanzânia. Vai fechando a conta a seleção brasileira. Se não ele cria o valor soldado na semana do Brasil pode imaginar, carefully. Está na Secretaria. A CIDADE NO BRASIL